Vão à frente? Não, deixe-lhes irem à frente, vou filmá-los. Vão à frente? Não, deixe-lhes irem à frente. 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 Vão! Vão! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foda-se então, Miguel. Foda-se. Mano, agarravas o puto logo, mano. Não há, não há, corre. É mais outro. Devias ter abraçado logo ele puto. Eu tentei logo levantar-me. Não, agarravas o puto. Não, agarravas o puto. Estás a ver? Viremos todos tranquilos. Viremos todos tranquilos, meu. A travar e o puto. Eu não tenho travões. Foda-se, estavas a ver o puto à frente, mano. Olha a minha sobra. Já passei por ti ali. Travei, travei, travei que era o puto. Já, mano, não sei. Estudados, estulados. É mais o susto, é o susto. Ele está aqui no fim mesmo. É mais o susto. Está raspado. Está raspado, Daniel. Para me fregar. Está aqui me fregar. Vem cá, venha a mano. Ele está raspado. Veja se ele está raspado aqui do lado. Vá, 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 vá. Olha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele é culpa de uma. Não, não tira. Ele é o primeiro. Quatro. Senta aqui. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. É, engatou. Ele fala aqui, pai. Ele ia vai devagarinho, mano. Eu não tenho travões, mano. Eu vim a pé no chão e a travar a fundo. Não tem... Não, mas ele quando tombou, já vinha quase parado. Foi só pum. Foi mais o susto. É susto, sim. Porque foi aqui, pum. Porque eles foram engatou no duplo e foram sempre juntos. Está vendo? Boa! 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 E tu, não te alejaste? Boa! Outra vez? A sério, bro? Não, olha lá. Não, eles giraram, mano. Eles giram com tudo, mano. Lá em cima. Aí é que o caralho. Saiu do banco. E ele agora aqui, né? Pois, então. Não, lá em cima. Ah, você já se pediu? Obrigado. Ah, não tenho. Obrigado. Mas eu trago outra vez. Mas eu queria segurar, pois. Bora, Diogo. Boa! Mano, por isso é que eu não consigo meter a minha filha nessa perna. E aí vamos lá. Cê vai! A CIDADE NO BRASIL Não, já está bom